Infelizmente, infelizmente, não são raros os casos de feminicídios notificados aqui no Jornal do Piauí. E apesar de todos eles terem grande repercussão e algumas vezes serem chocantes, muitos acusados desse tipo de crime terminam por conseguir liberdade, o que para a sociedade causa uma sensação de impunidade e desejo de que esse tipo de crime seja analisado de forma mais rápida e que os acusados possam permanecer presos. Abril de 2014, cidade de Cocal de Telha, 110 quilômetros ao norte de Teresina. Hugo Viana Lima, subtenente da PM, 45 anos, mata com 11 tiros a esposa Neylívia Oliveira da Costa Viana. Em maio do ano passado, ele foi julgado e condenado a 32 anos e 9 meses de reclusão. Mas no início deste mês, a defesa do ex-PM, através de um habeas corpus, conseguiu que ele respondesse o processo em liberdade. Junho de 2017, Teresina. José Ricardo da Silva Neto, tenente do segundo bec da capital, é réu confesso na morte da namorada Iarla Lima Barbosa. Dentro do próprio carro, o ex-militar assassinou a namorada com disparos de uma arma de fogo. Preso preventivamente desde junho do ano passado, o ex-militar ganhou uma liberdade condicional no último dia 2 de fevereiro, determinada pelo juiz da primeira vara do Tribunal de Júri, Antônio Noleto. Além da morte de mulheres por seus companheiros, o que esses dois casos têm em comum é que os envolvidos nos crimes estão soltos. A advogada de acusação do caso Iarla diz que não só a família, como a sociedade fica indignada com as decisões. Para a sociedade, principalmente para a família, aumenta aquela sensação de impunidade e injustiça. Ele foi réu confesso em relação à vítima fatal, que o crime foi consumado. Então, assim, causa indignação e revolta. O caso Ney Lívia e Arla é o limite de uma agressão doméstica quando, infelizmente, a vítima morre. Diariamente, no Piauí, milhares de mulheres passam pela mesma situação. Na mira de um agressor, elas podem perder a vida a qualquer momento. Só em Teresina, no ano passado, mais de 7 mil ocorrências foram registradas envolvendo violência contra a mulher. Segundo a subsecretária de Segurança Pública do Estado, mais de 2.300 casos foram registrados só na zona norte da cidade. Na maioria das vezes, os agressores são do convívio da vítima. O nosso processo de socialização, desde crianças, meninas, crianças e mulheres, é no sentido de temer o homem que está na rua. O público. Nós tememos o espaço público. E ninguém ensina pra gente que quem vai bater na gente e quem vai nos matar é o nosso marido, ex-marido, namorado, ex-namorado e padrasto. Isso é que tem que ser demonstrado. É isso que nós estamos mostrando pra sociedade piauiense. Que talvez a violência esteja maior dentro de casa do que na rua. Sonhos interrompidos, famílias dilaceradas com dores incuráveis. Diante dos recentes casos, até as autoridades policiais pedem que a justiça seja feita. O que deve haver é uma condenação célere. É isso que deve haver. Haver uma mudança nessa metodologia que não depende do judiciário, que não depende do Ministério Público. Depende mesmo de uma mudança legiferante a fim de que se possibilite, por exemplo, que um réu confesso tenha um julgamento mais célere. Veja só que você vai lá.